Olá pessoal, estou aqui recebendo o presente do nosso ídolo de Juazeiro do Norte, Ronaldo Angelim, que trouxe para mim a camisa do Flamengo, o manto sagrado do Bruno Henrique, que ele usou em uma partida, autografada por todos os jogadores do Mengão. Portanto, estou aqui, Ronaldo, para lhe agradecer pela consideração, pelo carinho. Essa daqui vai ficar guardada no coração. Viva o Flamengo! Obrigadão, meu irmão! Deus te abençoe! Obrigado!